Representada pelo professor Burgar Baltros, que já irá falar, é uma cátedra que pertence também de certa forma ao Instituto Camões ou que é apoiada pelo Instituto Camões e por esse motivo e porque existem relações muito próximas sempre, é sempre um gosto organizar atividades conjuntas e acolhemos sempre com muito gosto estas propostas. Daí eu queria agradecer ao professor Burgar esta proposta e, naturalmente, ao autor do livro que nos vai ser apresentado hoje, a um dos autores, que é Carlos Soltani, já irá ser apresentado pelo professor Eduardo Burgar. Este livro foca, sobretudo, nas questões da filosofia saramadiana. Portanto, vai ser uma apresentação, como vocês devem ter reparado, o nome Carlos Soltani não é português, portanto, a apresentação não vai ser em português, porque o professor Carlos Soltani entende muito bem português, mas prefere ser mais confortável falando em castelhano, e vocês todos entendem em castelhano, mas, portanto, hoje vamos perdoar que não falamos em português, que não sejam portugueses à apresentação, é só por esse motivo. E o livro, o outro autor, que certamente também irão falar dele, é Christoph van Goethe, irão certamente também falar, portanto, são os dois editores deste livro da filosofia saramadiana. Não gostaria de me calar sem dizer antes que amanhã continuamos com estas comemorações, nomeadamente com a apresentação de um documentário, que se chama Levantado do Chão, é um documentário homónimo de uma obra literária escrita por Saramago. Esse documentário é centrado, sobretudo, na vida de Saramago e também um pouco na sua obra, mas vai ser aqui apresentado pelo realizador desse documentário, que conviveu pessoalmente com Saramago durante o período em que fizeram o trabalho, não é? E, portanto, é um documentário dos anos 80 e Alberto Serra foi quem desenvolveu o documentário e estará amanhã aqui connosco para o apresentar. Portanto, é outra forma de comemorar os 20 anos do Félio Nobel. Se tiverem a oportunidade, então, amanhã aqui estaremos. E, bom, obrigada a todos por terem vindo e eu vou passar a falar então ao Burga. Muito obrigada. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada por nos receber outra vez aqui nesta maravilhosa casa, que sempre é um enorme prazer. E, de facto, retomando, digamos, o fio, teria sido melhor termos podido ver primeiro o documentário Levantado do Chão e depois ouvir esta conferência. Mas, claro, as agendas das pessoas sempre são complicadas e tivemos de aproveitar essa oportunidade que o professor Dr. Salzani estava em Braga e amanhã já tem de partir para Lisboa. Então, hoje era a única oportunidade para apresentar esse livro. Esse livro é um livro muito especial. Acaba de sair agora em setembro. Ou seja, eu não sei se é a primeira vez que se apresenta na Península Ibérica, mas eu acho que sim. Não sei quantas apresentações vocês já fizeram em total. Do livro? Da primeira. Essa é a primeira. Ou seja, é a estreia. É a estreia mundial. É a estreia mundial da apresentação do livro. E porquê que o livro é tão especial? É a primeira vez que se faz um livro sobre José Saramago, não desta perspectiva de críticos literários. Ou seja, sobre José Saramago há muita coisa. Muitas entrevistas, muitos jornalistas escreveram sobre Saramago. Há muitas teses de mestrado, teses de doutoramento, muitíssimas publicações, mas a grande maioria delas são orientadas deste âmbito da crítica literária, da própria literatura, dos estudos literários. Esta é a primeira vez que um grupo de filósofos e filósofas se aproximou de Saramago. E isto é uma coisa que acontece poucas vezes no âmbito da literatura. Evidentemente, existem muitos escritores que têm dentro das suas obras elementos que nos levam a perguntas filosóficas. Borges é, digamos, um exemplo. Fernando Pessoa no âmbito português e sobre Fernando Pessoa, evidentemente, também, por exemplo, já existem muitos textos e tentativas de filósofos de interpretar a sua obra desde o ponto de vista da filografia. Mas no caso de Saramago isso ainda não existia. De maneira que esse projeto, que tiveram essas duas pessoas, por um lado, o Carlos Alcane e, pelo outro lado, o Christophe Van Lutte, é uma coisa, em princípio, para nós, espetacular. A única desvantagem que para nós tem este livro é que está em inglês. São pessoas, basicamente, digamos, de origem italiana, há alguns portugueses, evidentemente, mas também há... O Christophe Van Lutte é sul-africano. É belga. É belga, mas trabalha ou... Em Suíça. É, há em Suíça. Mas estava na África do Sul também, não é? Na verdade, tem uma filiação. Ah, tem uma filiação. Ok. Ou seja, digamos, é um grupo bastante internacional e a maioria destas pessoas não é, digamos, lusófona ou domina a língua portuguesa e decidiram, digamos, fazer este livro em inglês. Evidentemente, nós esperamos que, em breve, seja traduzido e que possamos lê-lo também em outras línguas. Mas isso não, quero dizer, que não possamos já apresentá-lo. José Saramago coloca muitas questões filosóficas. Não quero, digamos, antecipar nada. Simplesmente, pois, se calhar um dos livros ou um dos temas mais conhecidos do público é o Ensaio sobre a Cegueira. O filme Blindness, o filme Ensaio sobre a Cegueira, é esse momento quando todas as pessoas, de repente, por uma razão inexplicável, ficam secos e depois aqueles que ainda não ficaram secos metem os secos numa espécie de campo de concentração porque pensam que é uma epidemia, um vírus, etc. E depois o livro observa como os secos, digamos, têm de reorganizar-se, digamos, como a crueldade se começa a apoderar da sociedade, não é? Ou seja, isto é, digamos, uma metáfora, uma metáfora muito forte, evidentemente uma metáfora que também nos leva a perguntas filosóficas, não é? Perguntas filosóficas que podemos relacionar depois também com outras perguntas filosóficas que muitos de nós conhecemos, pois, da caverna de Platão, sobre a qual José Saramago, evidentemente, também escreveu um livro, A Caverna, não é? Que joga com essa ideia da caverna de Platão. Ou seja, existem muitíssimos elementos, digamos, nessa obra que dão pé à possibilidades de colocar perguntas filosóficas. Então, o que eles fizeram é, realmente, digamos, procurar aproximações, digamos, desde a perspectiva, digamos, da filosofia atual. Muitos filósofos, digamos, que nesse momento são muito discutidos, muito importantes para os debates públicos, políticos, éticos, sociais, que são muito citados, não é? Como o italiano Giorgio Agamben, sobre o qual o professor Salsani também já publicou de forma extensa, ou o... Queria dizer sério, é esloveno, o Salsani Zizek, é esloveno, sobre o qual também publicou um livro, ou, então, o alemão Walter Benjamin, entre muitos outros. De maneira que esse livro oferece-nos uma possibilidade, digamos, de ver, de entender Saramago de uma forma completamente nova. E tenho um imenso prazer de poder inaugurar essa estreia mundial, para assim dizer, não é? Vamos tentar trazer o carro mais vezes, não é? Ele entende português, não é? Ele também entenderá galego, ou seja, depois também poderão colocar as perguntas que quiserem, não é? Ele vai nos apresentar, digamos, um bocadinho esse projeto e algumas ideias, e depois podemos, se calhar, ter uma pequena conversa. Ele vai fazer o em espanhol, mas eu penso que não vai haver nenhum problema linguístico. Muito obrigado por estar aqui, e então agora, cedo a palavra. Obrigado. 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 Muito obrigada, Burka, muito obrigada por a convidão. Eu não sou português, nem galego, mas também sou espanyol, sou italiano, e o livro é inglês. O que vou apresentar esta noite é uma espécie de resumo da introdução, que quero justificar o porquê e sim, sobre o ser humano e a filosofia. Então, é que todo escritor seja, seja, seja o sujeito de um livro parecido. A introdução, como todo livro, é em inglês, e a escrevi com o outro editor, Christoph. Eu a traduzir em castellano, mas como não sou espanyol, Alba Vidal, uma colaboradora de Burka, a corrigião, e por isso que eu também daria as graças. Alba, eu quero estar aqui. Bom, por justificar porquê fazer um livro sobre a filosofia e Saramago. Vou começar com uma cita dos quadros de Lázaro, onde Saramago escreve o 17 de maio de 1993. Eu não entendo nada de filosofia. E isso escreve a alguém que, sete anos mais tarde, publicará uma novela titulada da Caverna, que começa com uma epígrafe tomada da República de Platão, um dos livros mais importantes da história da filosofia e da filosofia. Saramago repetirá essa confesão de ignorância várias vezes, dizendo que não tenho nada de filósofo ou sem de filosofia. Essas confesões não tem que tomá-las no sentido literal, mas, obviamente, no sentido irônico. De fato, ao mesmo tempo que proclama não saber nada da filosofia, Saramago repita em várias charlas e entrevistas que a nossa sociedade atual necessita da filosofia e aboga por um regresso à filosofia, no sentido de um regresso que diz ao que esperamos encontrar na filosofia, isto é, reflexão, análise, uma sensibilidade crítica e livre. Esse regresso à filosofia deve entenderse, então, como um regresso ao pensamento para ser humano, a uma dimensão fundamental para o ser humano ou para a natureza humana que a sociedade contemporânea perdeu ou, por menos, subestima a uma presa. Aqui, a filosofia significa, por Saramago, no sentido amplio, e cito, um espaço, um lugar, um método de reflexão, simplesmente uma maneira de sentir a vida, de viver a vida que culmina quando ocorre em serenidade. Nesse sentido, Saramago incluso sostém que a filosofia deveria ser incluída nos direitos humanos e todo o mundo deveria ter o direito a ela. Esta visão da filosofia é muito general, próprio sentido comum. Pero não exclui, sem embargo, um interesse mais concreto para a filosofia no sentido mais específico, para a filosofia dos filósofos. A pesar de estas irónicas confesões de ignorância filosóficas, nos diários, nas chaves, nas entrevistas de Saramago aparecem dispersas pero regulares menciones de filósofo e filósofos e filósofias. Por exemplo, e uma vez mais através desta confesão irónica da sua ignorância em matéria da filosofia, no 17 de setembro de 1994, Saramago admite que nunca é a filosofia com a ocasião da publicação em espanhol de um livro do filósofo italiano Gianni Batimo, que se titula Filosofia Política Religião, Más allá do pensamento de David, que foi publicado em 1996, Saramago confiesa no haver entendido nunca o pensamento de David de Batimo, o pensamento de David é a filosofia de Batimo, é a pensamento sabató, pero é uma filosofia postmoderna, postmodernista. E, sobre todo, não entendiu nunca muitas reconsiderações sobre o pensamento de Batimo. O objetivo da crítica de Saramago é o impacto político dessas ideias muito modernas. Sin embargo, não todas as confrontações de Saramago com a filosofia e os filósofos se limitam ao âmbito das confesões de ignorância. À vezes, chega também a um enfrentamento mais directo com os amantes profissionais da sabidura. Por exemplo, Saramago ataca repetidamente a Francis Fukuyama, um filósofo americano muito de moda em dos anos 90, por sua tese do fim da história, que santifica triunfalmente a democracia neoliberal como a etapa final da evolução humana. Essa é a tese de Fukuyama. a história terminada agora com a caída do mundo de Berlim. E, já está. E, ademais, ataca o filósofo francês Jacques de Arida por reduzir todo o mundo a um texto ou a Roland Barth por pedir a morte com várias mencione críticas da história. O linaje filosófico de Saramago se remonta mais bem aos maestros de racionalismo refinado e compasivo como Montaigne e Voltaire. E, oi, a filosofía anti-académica e pre-académica que explora as luces e as sombras da condición humana sem formas que confunden e mezclam os géneros literários e as compartimentacións académicas. E, precisamente, nese sentido que oi de Saramago é profundamente filóloga. E, como nos últimos maestros, seus escritos ejercen a dúvida sistemática, a iconoclacia, e o pesimismo, apelando a unha razón implacable e adoptando unha compasión universal. A referencia a Montaigne e Voltaire non é accidental e, ademas, nos ajuda a esclarecer unha característica peculiar de la obra de Saramago de la cual é mesmo era bien consciente. En varias ocasiones, Saramago repitió que, cito, probablemente eu non sou un novelista, probablemente sou un ensaísta que necesita escribir novelas por que non consigue escribir ensaios. En todas as novelas, dijo en outra ocasión, hai unha tentación ensaística e por eso seus libros poden ser considerados, dijo outra vez, ensaios con personagens de ficción. Saramago veía sus novelas como, cito, en lugar de unha reflexión sobre ciertos aspectos de la vida que me importan. Eu invento historias para expresar mis preocupaciones e mes preguntas. De hecho, remarca, non escribo libros para contar historias. Unha característica importante desta tentación ensaística é que disuelve as divisiónes e separaciónes entre géneros literarios e transforma a novela en lo que Saramago mesmo chamaba un espacio literario que como tal admite todo en su seno ensaios, ciencia, historiografía, poesía e tamén la fin. La novela de Saramago é unha expresión total, unha especie de suma, unha reunificación de todos os géneros, un lugar de sabiduría, son palabras súas. Admite en sí ética, teatro, reflexión filosófica e filosofizante. Tal vez la reflexión filosófica desempeñe un papel destacado e unificador. A Carlos Reis en un libro entrevista bastante famoso, Saramago le dijo Creo que aquí hay materia para abordar lo que hice no sólo desde el punto de vista de los filhos literarios, sino también desde otro punto de vista que no sabía cómo definía, pero que tiene que ver con investigaciones de otros tipos. Vale la pena meter aquí las filosofías u otras búsquedas de este tipo. Esto ya lo podemos percibir a partir de los títulos de muchos de sus libros. En efecto, como el mismo notó, los títulos de sus novelas no son apropiados a novelas tradicionales que confundes las divisiones de género. Su primera novela de Maduro se titula Manual de pintura y taligrafía en 1977. Y el libro que lo hizo famoso a nivel internacional se titula Memorial del Convento. Otros títulos incluyen Historias del Cerco de Lisboa, El Evangelio del Cristo, Ensayo sobre la ceguera, Ensayo sobre la lucidez. O sea, Manual, Memorial, Historia, Ensayo, Incluso un Evangelio. El espacio literario combina y mezcla todos los géneros en análisis críticos de los dilemas morales, sociales y políticos de nuestra gente. Al igual que los ensayos de Montaigne o las novelas existen en el mundo. En el intento filosófico de explorar y comprender la naturaleza humana, su materia son los temas atemporales universales de la libertad, de la albedrío, la identidad, la condición humana, los fundamentos de la moral, los típicos temas filosóficos de la filosofía. Y eso se da incluso cuando, como en El viaje del elefante, en la nueva puerta de 2008, él habla de un elefante. Necesito mostrar, dijo en la entrevista, todas las conexiones posibles, tanto las cercanas como las distantes, de modo que el lector comprenda que cuando hablo de un elefante, por ejemplo, estoy hablando de la vida humana. Es la actitud del ensayista. Desde este punto de vista, no veo ninguna contradicción entre la novela y el ensayo. La decisión de presentar estos temas filosóficos a través de imágenes e historias de ficción, o sea, no a través de ensayos tradicionales, de nuevo, más allá de la confesión irónica de que escribía novela porque no sabía que escribía ensayos, traté de proponer un acceso de la apariencia sensibles. Otro escritor, Milán Kundera, escritor checo, dijo, el novelista no es ni un historiador ni un profeta, es un explorador de la existencia. Estas definiciones se ajustan perfectamente que hacer a mano. Aunque sus libros no sean ensayos tradicionales, aunque él mismo reconozca que la literatura y la filosofía no son lo mismo, sus novelas, sin embargo, pretenden acceder mediante el arte y la imaginación a temas universales, donde el autor mismo está casi físicamente inmerso en lo que escribe, como decía Montaigne comenzando sus ensayos. Al igual que en los ensayos de Montaigne, el autor mismo es la materia de la investigación, donde la perspectiva subjetiva es universalizada en una investigación sobre el ser humano. como tal. Y el arte se convierte en el medio preferido de esta búsqueda. De hecho, en una entrevista a Salomón dijo mismo que la filosofía también es una forma de arte. Intenta deshacer todas esas admisiones típicas de las academias de las universidades hoy. Salomón llamó esta búsqueda una homericación de la novela, una transformación totalizante y antiposmoderna en la que el espacio literario se transforma en un mar. Un océano capaz de recibir en sí mismo los múltiples ríos de la experiencia humana se convierte como tal en expresión de conocimiento de conocimiento y sabiduría al igual que los grandes poemas de la antigüedad clásica. Humanización se refiere a Homero. Todo estaba incluido en las obras de la antigüedad. En los grandes poemas de Homero y en los otros poemas de la antigüedad. Es por eso tal vez que su arte es tan difícil de clasificar. No solo porque él lo dice, pero nosotros mismos tenemos muchas dificultades a dar clasificaciones. Y elude como el dios del mal propio todo intento de apoyarse en él. El crítico americano Harold Bloom que ha dado muchísimo a Saramago escribió Cuando relevo a Saramago me siento siempre como un lice intentando mantenerse aferrado al propio el metamórfico dios del océano. Él se me sigue escapando. Una marca importante de esta tentación ensaística de Saramago es su tendencia didáctica que confiere su novela es un gusto casi brechtiano como las no solo de teatro de Bertolt Brecht. Además de sus muy directas intervenciones políticas que eran además de expresión de un simple ciudadano como la repetía y no de un escritor profesional sus novelas siempre llevan una carga ético-política que constituye cada vez siempre el eje de la narración y también de su alcance filopólico. Sus investigaciones sobre la condición humana llevan tanto el autor como el lector a un viaje al mismo tiempo despiadado y compasivo a través de sus miserias su barbarie su deshumanización y sin razón y siempre cuentan como denuncias de todas las formas de dogmatismo de autoritarismo de irracionalidad. En este sentido una vez más Tramago sigue el ejemplo de los antiguos maestros empezando por su modelo montaño y contrariamente a la mayoría de los relativistas postmodernos figura como uno de los grandes moralistas de nuestro tiempo obviamente no en el sentido de que sus obras se nos le decían a la gente lo que tiene que hacer o como tiene que de comportarse sino porque el mismo llamaba la necesidad de un contenido ético que acompaña a su actitud crítica esta actitud crítica y carga ética se traducen a su vez en una denuncia del pensamiento y de la escritura política de correcto políticamente correcto una vez dijo el pensamiento correcto es una contradicción porque todo pensamiento es incorrecto para Saramago el escritor es un hombre o una mujer de su tiempo esto implica que lo que escribe siempre es o una acción o bien una omisión política en un sentido amplio le digo a Armando Báquista Báquista todas las novelas son políticas y novelas filosóficas por lo tanto son bien novelas éticas y novelas políticas y de nuevo no porque propongan teorías y perspectivas políticas sino porque son intervenciones en la sociedad que presentan y debaten cuestiones y problemas éticos políticos y como tal son una forma de acción política si la obra de Saramago en su conjunto puede considerarse filosófica también presenta sin embargo un punto que si no es de ruptura es por lo menos de transformación que enfatiza y acentúa aún más que no filosófica con la publicación en 1995 de Ensaye sobre la ceguera que él mismo definió como un cuento filosófico según el modelo clásico o una novela filosófica similar al género del siglo XVIII empieza de hecho lo que ha sido llamado su ciclo alegórico que apartamos de las coordenadas espaciotemporales concretas purga aún más a fondo a través de la alegoría en las profundidades oscuras de la condición humana Saramago era muy consciente de este cambio y a partir de una famosa conferencia que dio en Turín en 1997 lo describía usando la metáfora del paso de la estadua a la piedra allí en esta conferencia se ha sido utilizado varias veces el trabajo escribe es como si desde el manual de pintura y caligrafía y hasta el evangelio según Jesucristo durante 14 años me hubiera dedicado a describir una estadua ¿qué es una estatua? una estatua es la superficie de la piedra el resultado de esculpir y tallar la piedra una descripción del exterior de la piedra es metafóricamente lo que encontramos en la novela mencionada de Manuel cuando terminé el evangelio todavía no sabía que hasta ese momento había descrito estatua tenía que comprender que un nuevo mundo se me abriría cuando abandonara la superficie de la piedra y escarbara en su interior y eso me pasó con el salio sobre la ciudad comprendí entonces que algo había terminado en mi vida de escritor y algo diferente acababa de empezar creer penetrar en el interior de la piedra significa intentar ir aún más a fondo al corazón del ser humano es un intento de investigar lo que somos realmente y esta investigación pone aún más de relieve la intención más íntima y siempre presente de la narración taramagiana que la materia de su obra siempre ha sido el ser humano como ha repetido a partir de ensayos sobre la ceguera esta búsqueda se transforma en una investigación metafísica sobre la irracionalidad de la condición humana la alegoría permite a Saramago prescindir de ambientaciones históricas y geográficas definidas y de identidades específicas que la mayoría de los personajes de todas estas novelas no tienen nombre y sus características físicas no son casi nunca definidas o descritas y aproximarse por lo tanto a la esencia de una situación o de una experiencia a su núcleo metafísico por así decir además la alegoría también le permite extender este núcleo metafísico hasta sus límites lógicos abandonar las limitaciones del realismo y la mínima situación inercia y de esa manera explorar y descifrar a través de un espejo deformante el núcleo de la realidad el ciclo alegórico de hecho se basa en hipótesis del tipo qué pasaría si qué pasaría si una epidemia de ceguera blanca golpeaba una ciudad o si el 83% de los votantes votaban blanco y si la gente de repente dejaba de morir y si uno encontrara su doble a través de la alegoría Saramago explora así lo que él llamaba la posibilidad de lo imposible cito mi obra trata de la posibilidad de lo imposible propongo al lector hacer un par aunque la idea sea absurda lo más importante es imaginar su desarrollo una idea es el punto de partida pero el desarrollo siempre es racional y lógico y tal investigación constituye el núcleo de cualquier búsqueda filosófica incluso está en la base de la maravilla filosófica Aristóteles y Perón dicen que la filosofía nace de la maravilla el ser humano se maravilla por la existencia del mundo y entonces nace la filosofía este pensar la posibilidad de lo imposible puede que en Saramago tenga su propia condición de posibilidad histórica es posible y esa es la tesis de un libro de una pequeña biografía de Saramago de Joao Marques López es posible que la vuelta alegórica de Saramago fuera también el resultado de la convergencia de ciertos factores sociohistóricos a partir de la normalización democrática hacia el centro de la revolución de los claveles hasta la integración de Portugal en la comunidad económica europea del fin vergonzoso del socialismo real al triunfo y a la universalización del neoliberalismo y a la sustitución de la razón emancipadora de la edificación por la perspectiva fragmentaria cosmoderna esas series de derrotas entre comillas derrotas por un escritor tan comprometido en la izquierda o en la izquierda puede que haya empujado al escritor y haya avanzado hacia situaciones y temas más abstractos y hace una actitud más escéptica y pesimista lo que produce como la distopia a partir del ensayo sobre la generación y sobre la política sin embargo el ciclo alegórico hoy es nuestra tesis solamente acentúa algunas características y tendencias ya presentes desde el principio en la escritura de San Marco y su obra en conjunto puede ser considerada no solo estilísticamente sino también temáticamente y filosóficamente unitaria en cada obra desde los primeros experimentos de la madurez en los años 70 hasta la serie de novelas cortas al final de su vida Caramago ha sido clara y coherentemente uno de los grandes Cherchondon de nuestra tienda gracias lo que hace muy bien Saramago y una de las razones por la que es tan interesante para un filósofo es que confunde estas divisiones porque hay que tener una división entre la filosofía y la literatura o la poesía o otras cosas eso es una de las cosas muy interesantes que Saramago hace y no relacionas con Nietzsche y Nietzsche hoy en día es considerado literario fundamentalmente relacionas a Deleuze y ya con esto el libro y creo que Saramago es un libro a Nietzsche y a Deleuze la filosofía es un fundamento que es generar conceptos generar conceptos pero antes esta novela la necesidad de contar no son las personas personales tengo que sonar no sé si antes si viene antes la novela o la narración y veo bien la filosofía diría que vienen las dos juntas nombradas el principio que dice no ser filósofo y lo nombra y lo nombra el típico y bueno también gracias por venir por primero y bueno como siempre no hablo pero pero nombra que yo también varias veces él dice no ser filósofo y usted dice y lo nombra no lo dice él lo dice bien pues yo como entiendo que la filosofía no necesita uno leer ni saber ni leer a otros autores sino que es el conocimiento propio yo lo uno a que él en ese momento dice no soy filósofo porque sabe que me falta mucho por saber creo que eso también decía con similar cuanto más sea menos sea seguramente cuando escribe el ensayo sobre la freguera se da cuenta que hasta que no llega dentro de la tierra no se conoce a sí mismo ni sabe que hay que escribir y seguramente hay algo que es más que no simplemente eso me llama la atención porque usted dice que no que irónicamente simplemente por un lado la ironía es una de las herramientas que Saramago utiliza muchísimo es fundamental para su narración entonces y la ironía está siempre en todo el escrito de Saramago por el otro lado digo irónicamente porque hacer un libro sobre la filosofía de Saramago tenemos que justificar porque es filósofo y él yo creo lo sabía lo sabía muy bien era muy consciente no era muy consciente de su arte y de su capacidad y de su inteligencia no era entonces por eso digo irónicamente él sabía muy bien que era filósofo pero también usted tiene razón los filósofos los verdaderos filósofos son como socrates que dicen yo no sé nada no más que no más sé si no se le den cuenta no hay problema no hay problema apuntar en eso de que se tratan los reflejos con lo que en cuanto más es menos es que se traduce realmente en una cuestión claramente matemática ¿no? y si yo quise saber es un metro cuadrado ¿no? entonces lo que no sé es lo que está fuera de ese ámbito ¿no? lo que limita con esto si yo sé cuatro metros cuadrados el área de desconocimiento es mucho más amplia es una cuestión matemática la película puede ser una cosa o el círculo cuanto más sabes más el límite de no saber el matemático el filósofo la definición es el amante de la filosofía de la sabiduría no es el que te tiene la sabiduría porque es solo dioses es solo dioses la sabiduría es el poeta es el poeta claro es el poeta bueno no sé si podrías contarnos algo sobre el discípulo cultural y religioso de Pedro Barcerio ¿el qué cultural y religioso? el discípulo el discípulo el cultural y religioso de Pedro Barcerio es un pozo descendido de este discípulo que era un patrocinador de cuando había vido ese Jesús se presenta el tráfico que se nega a afectar el designio que Dios tiene destinado para él para reconducir la reacción histórica de la reacción cristiana ¿y por qué usted llama eso esteticismo? porque en cierto este esteticismo como lo entiendo yo es algo negativo es una desigualización no más sí también una posibilidad de creer en toda la construcción que se hace sobre ese sistema religioso lo digo así tentativamente yo no llamaría esteticismo yo llamaría esteticismo creo que está en el estado esteticismo ah esteticismo perdón 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 entendí de narrar este criticar con la ironía todas esas construcciones culturales religiosas históricas y de una forma muy política porque claro es una crítica muy fuerte muy política y muy ética a lo que la cultura religiosa occidental ha construido al final de lo que ha hecho de la figura de jesús en contra de lo que la tradición nos ha dado hay un capítulo sobre este sobre el evangelio más bien este capítulo de una estudiante de máster brasileña que estudia en Estados Unidos muestra como a través de las figuras priminas del evangelio de las marías de María Magdalena y también de la madre de Jesús Saramano deconstruye la figura masculina que la tradición occidental y la religión cristiana nos han trabajado hasta ahora yo creo que en un libro así pudiera tener 20 o 30 capítulos no sé cuantos cuantos capítulos más desinterpretaciones ideológicas aquí solo algunas yo le te mostro si el tema de la filosofía de San Amado en la es una filosofía humanista con pensamiento marxista y al mismo tiempo querías reprimir buena o armaje o irónicamente antiacademicista como no y pues porque yo conocía a San Amado desde luego es antiacadémico no 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 es la sabiduría clásica de las universidades y desde luego era un gran humanista San Amado pero era un humanista como pico de la mirándola era un humanista como Montaigne que no pone el ser humano arriba de todo de toda la creación y como el el dueño de la creación de este tipo de humanismo que es el nuestro desgraciadamente el humanismo de Montaigne que pone el ser humano al centro de su investigación pero muestra la debilidad del ser humano la irracionalidad la crueldad la la ¿qué es que el camino ¿no? ¿qué Dios es este? que para ensantar a unos tengo que humillar a otros esa es alegoría eso es una cuestión de mis al mamá ¿no? que se refiere a antes precios para ensantar a otros esa humanidad de que la naturaleza humana y la no humana en el sentido de la propia fila de la existencia ella se le plantea ahí como algo como algo de peregrino hay dos tipos de figuras en la novela de Saramago que me llaman mucho la atención hay dos capítulos que han tenido sobre las mujeres en Saramago y sobre los perros de muchas de las novelas de Saramago a través de las mujeres y los perros o sea la mujer es un ser humano que según la tradición occidental no es humano como el hombre el hombre es el modelo neutral de lo que un ser humano tiene que ser la mujer es un poco menos los niños y los negros y las otras razas el hombre blanco adulto y los perros también muestran como esta 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 idea de humanidad racional blanca masculina es es una ficción violenta cruel irracional en su o sea es un humanista desde luego pero repito como lo era Montaigne cuando salamado o bispo que hermano filoso también está protegido es un antrústico en un territorio que el grano puede atribuirse exclusivamente al pensamiento mas que ele poderia ser um amador e aproximar-se e evitar ser acusado de ser pretencioso. Mas eu acredito que também há uma questão na sua posição de homem marxista, de uma homem de esquerda, é a sua luta, que acha-se como uma ex-estreira, é um homem que no fundo não ser um discurso de nova rebate, digamos, a ideia fundamental do pensamento cristão para desmontar, mas eu também comentaria que seria o marxismo dele, ou o marxismo histórico, se não tivesse a partir de São Paulo e a ideia fundamental do cristianismo comunitário, não é? Quer dizer, tudo o que alimentou toda a nossa cultura laica não é mais que também uma extensão, digamos, laica do pensamento cristão. Não haveria para dizer russo-francesa, nem haveria marxismo, se não fosse a ideia fundacional do cristianismo. De verdade, é uma ideia aceitável, que todas as filosofias occidentais e o marxismo, em primeiro, vem dessa ideia da história como uma história de salvação que vem do cristianismo. E o ser humano não rechazada, diz, eu sou minha formação como ser humano, eu sou um cristiano, no sentido que nossa cultura se base em essas histórias, são as histórias fundadoras, 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 de cultura ocidental, vem do aqui. Mas, ao mesmo tempo, não é a história que nos conta a Igreja hoje para justificar uma determinada política, uma determinada política, uma determinada ética, etc. Não sei se tenha entendido sua pergunta. É isso. Ele diz explícitamente, sobretudo com todas as críticas depois do Evangelho, ele diz explícitamente, eu sou, como cultura, eu sou cristiano, porque nossa cultura é uma cultura cristiana. E, por exemplo, sempre se... Rechazar... 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 Sim, nunca quiso criticar o islam, porque diz, essa é minha cultura e não a conheço, e não a posso criticar. Então, é uma decisão justificável. Mas é o que diz, eu critico o cristianismo, porque essa é minha cultura, essa é o que eu sou, e então, posso, me sinto justificado em fazer isso. O islam não conheço, não sei, não o vou criticar. Não sei se é justificável, mas essa é uma decisão. O que eu disse, eu pensamento, perdão, como eu não me enganei, mas eu não me enganei, mas eu não me enganei, mas eu não me enganei. É dizer, dentro de toda a sociedade, de toda a cultura, de meganamente, digamos, desenvolvida, há sempre uma religião. Então, me dá para dizer isto de ocidente como algo diferente, únicamente se é um tema econômico, mas que o pensamento ou o desenvolvimento dos principais, detrás de toda a cultura, há uma potente religião. Então, não recordamos que o ser humano não encerre as suas congérias, não? E isso, por que o faz? Porque havia, e ainda há, mas que há, um pensamento mais além, a creência de uma possível nova vida, não? É dizer, isso é o que, justamente, é a reflexão. É um escadinho do desenvolvimento do animal chamado homenídea, não? Eu não conheço muito bem outras culturas, mas a cultura ocidental, desde logo, está fundada em este mito religioso, ou em esta narrativa religiosa, claro, sem dúvida. Mas, e a islâmica? Sim, também. E a islâmica? E todo o religioso africano? O que é muito particular da cultura ocidental é esta narrativa de salvação, e o que faz a filosofia, desde Hegel a Marx, a todos estes, é esta ideia de história como desenvolvimento até um final. Sim, há outra, perdão, perdão, perdão. Eu queria perguntar-te sobre a grandeza que pode ter essa constante filosófica, digamos, na obra de Sá Amado, coa sua própria experiência vital, tanto, digamos... As suas próprias experiências, as suas próprias escolhas, digamos, éticas, durante a sua vida, o longo da sua vida. E, desde o momento em que ele vive uma literatura, no? De Salazar, em Portugal, quando essa literatura termina, o seu próprio discurso vital, mesmo, digamos, no seu emprego, no seu emprego, no seu emprego, no seu emprego, por exemplo, no seu emprego, no seu emprego, no? E também na sua descolonial, a decidir transformar a sua realidade, mudando-se do país, do Estado, elevando uma vida, de alguma maneira, também pode ter dado um filósofo, é uma pessoa que se afasta um pouco das convenções, das academias, do espiritismo, que procura o seu caminho e, como é, como é, sempre indo ao cerne, do ser humano, não? Que é essa metáfora da estatua, não? Que, além da pedra que, digamos, protexe o Amado da estatua, não? Ou algo que, no exemplo, é algo grande, algo que não sai mal, não? Por sua parte positiva e negativa. Não sei se a experiência personal do escritor, em teoria, teria tido que alejar-lo da filosofia, mas a filosofia como a conhecemos nós, da academia, as universidades, muito especializadas em coisas muito particulares, muito pequenas, e você construiu toda uma carreira sobre uma pequena... Ou seja, que é muito anti-acadêmico, é muito... Ou seja, vem de uma família pobre, sem grande cultura, ou seja, é muito mais fácil, por alguém que nasce de uma família rica, com muita cultura, com uma biblioteca imensa, é muito mais fácil ser um filósofo, se vêm de isso. Saramago venia de outro mundo. Su cultura marxista, desde logo, eu acho, o levou a uma interpretação mais filosófica, ou mais reflexionada, se quer, hein? Não sei como... Eu acho que é um filósofo mais clásico, porque não é um filósofo contemporâneo dele, como na sua época, porque é um tipo de cultura, mas é uma concepção mais... Como comentava a gente, é uma concepção mais profunda, digamos, do que é ser filósofo e o que é a filosofia e o sentido que tem a filosofia para traduzir o humano, para as pessoas. Porque a sua profissão e tal, passou por alguns lugares, por momentos complicados, e mesmo a sua vocação de escritor, que tem a ver muito como aqui, se... é uma forma assim, se tem pessoas, não? É pessoal e política, também. Sim, sim. Há muitas pessoas que passam por muitas etapas difíceis da vida, mas não chegam a ser grandes escritores, mas, sem dúvida... Sim, sim, sim. Mas talvez a pergunta é se a Saramago se aproxima mais de um filósofo tipo Sócrates, não estou a dizer, digamos, na filosofia de Sócrates, mas na forma de atuar, de estar dentro da sociedade, de fazer perguntas incómodas, irónicas, provocar, não é? Porque, afinal, Saramago, por um lado era escritor, mas, pelo outro lado, também era um ativista, não é? E vocês também, no livro, o pouco que conseguiu ler até agora, vocês também, esse também é um dos temas que vocês exploram, não é? Acolhendo-se a relação entre o Saramago, o escritor, e o Saramago, o ativista, que foi em xiatas, que foi aos foros mundiais, em Porto Alegre, que estava sempre, digamos, que foi à televisão a discutir com teólogos, com sacerdotes, não é? Que dizia que a Bíblia é um manual de maus costumos, grande polémica, pessoal, um escándalo, um escándalo... Exatamente. A falta de maus, não é? A falta de maus, não é? Não, a falta de maus, não? O que a gente vai dizer, para a religião dos cristãos, é um brilho, vai ganhar um brilho. Mas, por exemplo, os griegos, em ter uma religião, em esse sentido, eles sabiam que a resistência seria, não? A vida seria, por menos, a persoas. A saudadeira, afortunada, não é? É isso, sim, 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 indudas era filósofo, no sentido de Socrates. Mas, sim, sim. Que maldito. Não, que isso, sim, sim. Não, que isso, sim. Eu tenho que dizer, que naquela altura, naquela altura, da biologia, da biologia, seguir a uma mundial de essência, de coisas internas, é ridículo. É dizer, nós, dentro, somos igual que os cerdos, somos vísceras, é armar, é a pele, é a superficie, onde nos dá as caricias do resto, é ridículo. É uma metáfora. Depois de ver, seguirá falando de algo, de algo, de uma estatua, já não existe uma estatua, não existe uma estatua, não existe um número. Para Saramago, pois Saramago era uma metáfora, desde logo. Mas a metáfora é afortunada, é esse caso. Talvez... Talvez isso é desafortunada, mas... Que faz o que faz? 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 Não desenvolvemos! Não tenho nada que dizer, sem embargo, tenho nada que dizer, não tenho nada que dizer, não tenho nada que dizer. É que eu acho que estamos sendo demasiado exigentes como a... con a especie humana, como dizer... Somos demasiado exigentes! Demasiado. E, na verdade, se temos triunfado sobre o resto dos viventes no planeta, é por uma colaboração. E isso, os paletólogos estão dando leções muito importantes. Agora se está desenvolvendo a teoria da moeda. É dizer, as mulheres que têm a neuropausia, é uma anomalia na biologia. O que acontece? Um dia, uma mulher que teve a neuropausia que pôde seguir criando outros filhos e parece ser que essa teoria foi a que ajudou na creação dos sociais. É dizer, não há uma hembra mamífera, são todas criativas que a crea até que mora, menos uma mulher. E isso é, porque foi, em seu momento, uma mulher, uma anomalia, e ajudou, e suas filhas, é dizer, que assim a abandono de ser, de unidade, essas coisas, e depois de qualquer coisa, e a mulher. E depois de qualquer coisa, e a mulher. Não sei o que contestar. É a metáfora. É a metáfora que utiliza, simplesmente. É isso depois de pessoa. Você tem uma pergunta? É uma pergunta biográfica, eu não sei muito de biografia, nos interessam os filósofos dos textos. E... Você não acredita que há algum que mudou em seus textos? A figura da mulher forte já estava nos textos antes. Ou seja, não... Não, não... Nunca, nunca o pensava, mas... Mas... Não, Não, Essa é a história de ser com o boas, que, um pouco, conta, em quase todas as novelas há uma história de amor que se desenvolve e então que leva o protagonista, o varão a uma vida diferente, etc. É um pouco um desenvolvimento que recorre. Talvez a história de Cerco de Lisboa seja um pouco autobiográfica, mas isso não... Não, não, não é isso. Não, não é isso. Porque a mulher é forte e que ajuda ao varão, ao héroe a chegar a outra etapa. Isso é tudo. Já está em muitas outras novelas. Só isso. Mas eu me lembro da vida e da obra e do pensamento. Mas algo muito malo que fazem os filósofos é que fazem as abstracciones. Ou seja, que não nos interessamos da vida personal, biográfica e outras coisas. Eu não prestei a atenção à pergunta, mas era sobre as figuras, a representação da mulher na obra. Sim. Eu acho que há duas coisas. Por um lado, evidentemente, Pilar del Rio é uma figura essencial para Saramago porque, bom, isto é uma opinião pessoal, ou seja, não posso prová-lo ainda, mas é uma teoria, é uma teoria. Eu acho que sem Pilar del Rio Saramago não teria conseguido o Nobel. Porque quando chega a Pilar del Rio, ela, o que faz imediatamente, é uma espécie, digamos, de o que hoje chamaríamos public relations. Ou seja, ela é jornalista, ela usa todos os seus contatos, faz mais contatos e ela é tão entusiasta da obra que ela divulga a obra por todos os meios. Por todos os meios. Então, ou seja, digamos, ela é uma parte fundamental, digamos, nesse êxito, digamos, não só comercial, mas também um êxito de reconhecimento. Mas depois, a outra parte, que essa parte é mais, por um lado, mais filosófica, por outro lado, mais biográfica, não é? Essa parte que aludia o Carlos, que é porquê que as figuras, porquê que Saramago presta uma atenção tão específica às figuras femininas e porquê que as figuras femininas são tratadas de uma forma tão cuidadosa e acabam por ser sempre fortalecidas, para dizê-lo de uma forma menos, digamos, ideológica possível. E isso há num livro dele que se chama As Pequenas Memórias, que é uma espécie, digamos, de pequenas lembranças autobiográficas. Há uma pequena passagem na qual ele conta como o seu pai levava uma vida, digamos, muito libertina em Lisboa, não é? Ou seja, ele frequentava prostitutas e que quando chegava à casa havia violência doméstica, ou seja, batia na mão. E ele disse por ter presenciado, digamos, tais cenas, ele nunca quis levantar na sua vida a mão para uma mulher, ou seja, isso corou para toda a vida. E eu acho que essa é uma parte, não é toda a explicação, mas é uma parte da explicação, digamos, porque é que ele tem uma... porque é que dá tanta importância, digamos, a que as figuras femininas sejam totalmente autónomas, donas de si, não é? Donas de si é com independência, não é? Isso por um lado biográfico, mas pelo outro lado também é uma reflexão por detrás, não é? Porque ele depois também diz noutras entrevistas que não se considera feminista, mas ele não diz isso porque não gosta, ou se quer distanciar do feminismo, simplesmente, a minha interpretação é porque ele não quer invadir esse território. Ele pensa que ele, como homem, não deve falar de feminismo, porque isso devem ser as próprias mulheres e eles a falar e diz mas pronto, isso também é uma interpretação. Estou muito de acordo, há muitas filosofias feministas que dizem que a filosofia tem que partir de uma de um conhecimento de um conhecimento que é no corpo, então, um homem não pode falar por uma mulher, é a mulher que tem que falar. Tem uma pergunta? Você não? Eu não. Não, não, detrás, já. Eu? Sim. Sim. E o que eu sentia era muita autenticidade e que sentia o que eu sentia, E que eu sentia na área, eu sentia o que eu sentia o que eu sentia, O que é que ele me vale a ideia para algo, como ele foi para o maravilloso de ele. E, mas ele, principalmente na entrevista, não sei que ele poderia estar, ele me deixava muito normalidade e muita seriedade, ou seja, não se elefriam. Não sei se elefriam, não sei se elefriam. O que é a forma que se encaixar quando você não quer ler o texto? A lo mejor justamente é a atitude do filósofo de ser muito calmo. Ele sempre disse que quando dava entrevista ou quando ia a Chiapas ou... Eu fazia como cidadão, não como escritora profissional. Sempre tentou separar as duas coisas, que não confundam o que eu digo nas entrevistas, minhas ideias políticas ou com minha obra, que é outra coisa. Eu sou um escritor profissional e quando escrevo quero fazer algumas coisas. Mas também sou um cidadão. Sempre perguntam se você é um escritor comunista ou um comunista escritor? E ele diz que quando sou um comunista, sou um comunista como um cidadão, como todos os outros, se tenho minha ideias políticas, se tenho o direito e o dever de dizer o que penso, mas quando sou um escritor, sou um escritor profissional. Ele sempre está difícil. Você tem uma pergunta? Sim. Olá, Helena. Ante todo, muito obrigada por esta conferência. E queria... Bom, quando mencionaste, isto é o ciclo alegórico, esta imposibilidade é impossível, além do ensalto das seguidas, me veio à cabeça esta barra, a barra de pedras, a barra de pedras, e também um relato, que não me lembro o nome, que tem uma versão cinematográfica, onde um tipo que não pode sair do seu carro. que não me lembro como que era o relato. O embargo. O embargo. O embargo. É. Então... Também se me veio à cabeça, porque... Umas situações, uma visualidade da cidade de Marques, onde um... a fondo, não me lembro muito bem, mas eu lembro antes do sonho, do sonho... Então, não sei se este ciclo, como tal, o ciclo alegórico, se pode considerar como qualquer uma conexão ou relação com o realismo mágico. A crítica... Isso tem que perguntar aos críticos literários, porque sim, há muitas interpretações que... tentam levar Saramago ao realismo mágico, ou outras coisas. Ele sempre rechazou este tipo de definição, esses tentos de insertar dentro de um estilo ou de uma escola. Também todas as novelas históricas dos anos 80, lhe disseram, você é um escritor que escreve uma novela histórica. E eles disseram, eu escrevo minhas novelas. E sempre tentam distanciar-se deste tipo de definições. Então, há muitos carácteres, sobretudo, mas não só, no ciclo alegórico, que começa com... ensaios sobre a ceguera. Ou seja, a balsa de piedras... a balsa de piedras, a balsa de piedras, vem antes. Ou seja, todavia não faz parte desse siglo, mas na balsa de piedras, ou também na balsa de memória do convento, há características que se parecem, sem dúvida a este realismo mágico sudamericano. Mas por seu estilo e por sua maneira de contar sua narrativa, eu diria que Saramago não pertenece a nenhuma escola. Saramago é Saramago. Não se pode... Tem uma relação, uma conexão. Desde luego, há muitas. Como eu disse, o escritor é um escritor de seu tempo e não vive isolado em uma isla no mar. Sim, ele vive com o Lanzarote, mas... Mas vive em sua sociedade. Em sua sociedade, é um escritor comprometido com a Saramago. Também vive em uma rede cultural, política... E, desde luego, há muitas influências. É dizer, o que o autor diz de si mesmo, não há que fazer resposta para nada. Imaginaros que ele tivesse feito caso a Kafka e quemasse a sua obra. Não se define o autor. Não define a época com maior como distância. A sua pesada, sempre. Sim, sim, desde luego. E podemos aplicar a qualquer nome que não olhemos para trás, porque não se trata de ser um escritor. E, desde... 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 No sé... No sé... Cualquier escritor... Lo define como um escritor fluente. E estará em um grupo individualmente. No havia sido europeia, no hueso de siglos... Como, como, como... Como, como, como... Saramago é um tipo que não encaja em ninguém. Encaja como todo. Al cabo de 20 anos, acabará formando, ¿no? Posiblemente, como um litóloga, ¿no? Todas as caseras, incluso, desde... Castelo Rango. Por que não? Sim, por que não? O sea... No sé. É que... La questão... La questão... La questão é que... Agora, estamos... Estamos... Yendo a... En um... En um ámbito que eu... Não, não é o meu. Eu não sou um crítico literário. Não sou um biógrafo. Este livro é... Intenta dar interpretações... Posíveis interpretações filosóficas... Ou... Posíveis inspirações filosóficas... De a obra de Saramago. A biografia nos interessa... Ou a crítica... Se nos diz algo... Que pode ajudar nos... Estos argumentos filosóficos. Mas, afinal... A biografia... O que diz ele... Ele mesmo... O... Isso não é... O que... A mim me interessa... Ou o que eu... Sé hacer. Porque não sou... Um... Historiador de la literatura... Um crítico literário... Ou nada deste. Mas, desde um ponto de vista... De um crítico literário... Eu posso confirmar... Que Saramago não pertence... Pertenceu a nenhuma escola... E também não pertenceu ao realismo mágico... Não é? Ele leu... O que parecia Marques... Ele era muito... Ele estava muito interessado... Na literatura latino-americana... Mas, evidentemente... Também em muitas outras... Há muito Machado... António Machado... Em Saramago... Há muito Cervantes... Em Saramago... Tanto ou mais... Do que... A literatura do chamado... Realismo mágico... Ou seja... Saramago... Não pertence... A uma escola literária... Saramago realmente... Criou um estilo próprio... Isso... Feio... Especial... Dentro da literatura portuguesa... Não há... Não há nada... Há, evidentemente... Influências... Todos temos as nossas influências... É normal... Mas não é... Um tipo de escola... Como o Neorrealismo... Todos queriam... Digamos... Segundo umas pautas... Não é... Não... Saramago... É considerado... Aquele escritor... Que consegue... Superar... O Neorrealismo... Praticamente... Todas as vanguardias... Que criaram... Osismos... Nos nomes... Vineram... Depois... De que o ouve... Peço desculpa... Fernando Pessoa... Inventou primeiro o ismo... E depois escreveu... O poema para o ismo... Não faz nada... Não faz nada... O homem não tem em conta... Não tem em conta... A coisa da vida... Assim... Ele só... A coisa... A coisa... A coisa... A ideia... A ideia... A ideia... A ideia... A ideia... Mostrou... Moração... Uma coisa a muito tempo... Mecre unquote... Dura a sua vida... Não desculpa... A ideia... Quem é que começou a seotrar? E depois... O que não seria... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.